Salve, salve, pra quem não me conhece, Romocito CDG, Complexo do Gó da Família Voz da Favela. Na humildade peço licença aqui, tá ligado? Salvão aí, Vernâncio Camigate. Parabéns pelo tranco aí, molequinho. Rap Nacional só agradece pelo seu canal no YouTube. Vamo que vamo, Rap Nacional estralando. É nóis, Complexo do Gó, Família Voz da Favela. Parabéns pelo Pai. Vamo que vamo que cresça, numope.